A gente volta a falar sobre a morte da cantora Rita Lee, um ícone da música brasileira. A rainha do rock tinha 75 anos e lutava contra um câncer de pulmão. Ela faleceu em casa aqui mesmo em São Paulo. Nós vamos direto para a nossa redação do Povo, onde a Dani Brand tem mais informações sobre essa triste notícia, não é isso Dani? Exatamente, Marcão. Essa informação foi confirmada ainda há pouco pela família da Rita Lee, através de um comunicado nas redes sociais, dizendo que ela morreu em casa, ao lado de quem tanto amava, da maneira que ela escolheu. E aí eu fiz algumas anotações, Marcão, porque realmente é uma história incrível. São 60 anos de carreira. A Rita Lee, que é mãe de três filhos, o João Lee, o Beto Lee, também o Antônio Lee, dois filhos, inclusive, já fizeram ali as suas postagens nas redes sociais. Ela, que como você bem disse, foi diagnosticada com câncer no pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamento contra a doença desde então. A gente chegou a trazer aqui a informação, há não muito tempo atrás, né Marcão, sobre um post que o marido dela fez, dizendo que ela já estava curada, que estava tudo bem, que ela estava se restabelecendo. Ela chegou a ficar internada também há uns meses atrás, porque estava com dificuldade de se alimentar, estava bastante fraca, mas pouco tempo depois ela recebeu alta e agora a triste notícia. O velório vai ser aberto, Marcão, ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, amanhã, quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Essa informação que também foi divulgada pelo post feito pela família da Rita Lee, como a gente acompanha agora nas imagens. Agora, eu fiz um breve levantamento aqui, porque é tanta coisa, Marcão. A Rita Lee é uma das principais cantoras do Brasil, é uma das mulheres mais influentes da nossa atualidade, ela fez história e se a palavra empoderamento feminino pode ser atrelado a alguém, esse alguém com certeza é a Rita Lee. São 60 anos de carreira, ela é conhecida como a Rainha do Rock, mas ela não gostava desse título não, viu, Marcão? Ela achava brega, inclusive ela preferia ser chamada de Padroeira da Liberdade. Ela vendeu mais de 55 milhões de discos, são muitas músicas de sucesso, como essa que a gente acompanha agora, tem Ovelha Negra, tem também Baila Comigo, Banho de Espuma. A última composição que ela fez, Marcão, foi para a banda Titãs, a gente já traz logo daqui a pouquinho essa informação. Mas ela começou a sua carreira artística, né, como cantora, na banda Mutantes, de 1966 até 1972. Depois ela passou a integrar uma nova banda, que foi a banda Tutti Frutti. E em 1979, quando ela começou a compor as suas canções e a produzir junto com o Roberto Carvalho, que depois virou o seu companheiro, inclusive é o pai dos três filhos da Rita, foi que ela, então, deu início à sua carreira solo. E o que chama a atenção da Rita Lee, apesar de ser conhecida como a grande estrela do rock, ela acabava passeando em todos os estilos e ela trouxe essa multicultura no mundo da música, passeando em vários estilos, né? Então, é uma cantora que fez e sempre fará história, participou de movimentos muito importantes, fez parcerias com artistas muito importantes da nossa música. Então, com certeza, né, Marcão, é uma perda, assim, irreparável, é redundante falar isso, é clichê, mas é verdade. Sentiremos muito a falta de Rita Lee. E vale dizer, Marcão, como eu disse, a última composição dela foi uma música chamada Caos, que foi gravada pela banda Titãs. Foi a última composição, porque a Rita Lee, ela não era só cantora, né? Pra quem não sabe, ela era cantora, ela era compositora, multi-instrumentista, ativista, ela era atriz também e era uma mulher incrível. Ô, Dani, não tinha uma outra forma pra ela não ser cantora de rock, você sabia disso? Se você analisar, tinha tudo pra ela ser uma cantora de rock. Analisa só, olha o nome do pai de Rita Lee, Charles Jones, nome de cantor de banda de rock inglesa, americana, né? Só que na realidade, olha só, ele era dentista e filho de imigrantes dos Estados Unidos. A mãe, italiana, não é isso? A mãe, ó, interessante, você tava falando, é verdade, ó. A mãe, italiana, a dona Romilda Pádola, mas era pianista, a mãe era pianista, e incentivou a filha a estudar o instrumento e a cantar com as irmãs. E aos 16 anos, Rita integrou um trio vocal feminino, as Tenage, é isso? Singers. E fez apresentações amadoras em festas de escolas. O cantor e produtor Tony Campillo descobriu as cantoras e as chamou para participar das gravações de backing vocais. Os Mutantes, no caso. Só trazendo mais esses detalhes, impressionante, né? Tinha tudo pra ser uma cantora filha de quem era, não é verdade? Exatamente, Marcão, com uma história incrível dentro do mundo da música, e não só no mundo da música, né? Quando a gente fala de Rita Lee, a gente lembra de referência, de força feminina, de liberdade de expressão, liberdade de gênero. Então, a Rita Lee realmente foi uma das mulheres, e sempre será uma das mulheres mais importantes do nosso país. E fez história não só aqui no Brasil, mas fez história no mundo inteiro com toda certeza. Marcão, e bem relembrado, ela começou aí na Banda dos Mutantes, que é uma banda conhecida internacionalmente, também onde fez história. Em 1979, então, ela resolveu dar esse passo diferente, iniciou a sua carreira solo, sempre compondo músicas que são sucesso. Ela já ficou em paradas de sucesso por diversas semanas, está entre uma das artistas mais influentes. Em 2008, a revista Rolling Stone deixou a Rita Lee na posição de número 15, entre as vozes e o nome mais forte dentro do cenário musical. Então, realmente, uma história incrível. São 60 anos de carreira, né, Marcão? A gente ficaria aqui, o programa inteiro, só falando de Rita Lee, de suas canções e suas composições.